Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo de iceberg original do canal. Dessa vez, descobertas macabras nos games parte 3. As duas partes anteriores tiveram feedbacks muito positivos, então aí está mais um vídeo. Mais easter eggs obscuros, informações sinistras de games variados e fatos macabros em geral. Espero que gostem. Aqui tem mais 5 camadas feitas por mim, uma mais sinistra que a outra. Antes de começar de vez, como de costume, quero divulgar a Kotick, grupo que cuida de crianças carentes que foram abandonadas pelos pais e possuem deficiência. Link na descrição, com certeza vale a pena ajudar. Agora, bora lá, do início. Camada 1. American Gothic. Simpsons Hit and Run é um dos games mais legais do Play 2. Mano, a galera chamava antigamente de GTA dos Simpsons. E meio que era isso mesmo. Alguns não podiam jogar GTA em casa, mas podiam jogar Simpsons. E se divertiam bastante. É um Crazy Taxi com um mapa aberto bem legal no universo dos Simpsons. Não tinha como sair errado mesmo. E o jogo continua da hora até hoje. Cara, esse game tem uns easter eggs e secrets bem interessantes. Tem um spot fora do mapa, que dá pra ver usando um noclip ou câmera alternativa, contendo uma máquina de lavar com uma figura de cabeça de vaca. Aleatório pra caramba. Por que colocaram isso no jogo? E em outro canto, perto da mansão do Burns, usando câmera alternativa também, subindo, dá pra ver dois quadros. Os dois são versões do quadro famoso American Gothic, que é uma das artes mais famosas do mundo, creio. Várias mídias usaram essa imagem como base, como o filme Motel Hell, de 1980, por exemplo, né? Tem uma capa parecida. Esses dois quadros vistos aqui fora do mapa são versões de Simpsons dessa arte famosa. Por que elas estão aqui não cessaram o certo, mas é bem estranho. Esse cara da arte parece um pouco J.K. Simons até, né? E sim, mano, não tem como não lembrar do Blue Hell que tem no GTA, né, cara? Com vestígios de interiores do jogo, né? Fred Kruger. Na terceira fase do episódio 4, em Blood, jogaço Boomer Shooter de 97, temos uma referência nítida e sinistra à Hora do Pesadelo, saga incrível criada pelo lendário Wes Craven. No começo da fase, matamos os inimigos numa dungeon, e nela vemos algumas fornalhas. Na hora eu lembro do Fred vs Jason, com aquele começo sinistro onde o Fred queima uma boneca em uma fornalha. Mano, assistir aquilo nos anos 2000, uns 20 anos atrás, era sinistro. Era o ápice do terror pra uma criança. E o Fred matava crianças, né? Nesse canto no jogo, avançando um pouco mais, encontramos uma sala estranha com o traje do Fred Kruger na parede, mano. Mano, sinistro. Esse episódio tem muitas referências a filmes de terror. A fase seguinte é uma homenagem ao Cesta Vira 13, mas vou falar mais em outro vídeo. Esse jogo é sinistro, né, mano? Na outra parede tem uma referência a Elvira também. Já devem ter assistido Pânico, de 96, né? Fui dirigido pelo Wes Craven, criador de Hora do Pesadelo. Tem uma cena do filme onde o diretor interpreta um faxineiro chamado Fred, e usa o traje do Fred Kruger. Referência total. Demônio. Postal 1 é o jogo mais macabro de sua franquia. Postal Dude está destinado apenas a matar e pronto. Rick Hunter, dublador do Postal Dude nos primeiros games, e que voltou depois no 4, trabalha muito bem. As frases icônicas dele são muito sinistras. Frases dignas de boomershooters antigos para um personagem de jogo top-down. Durante o gameplay de Postal 1, escutamos várias frases sádicas e às vezes sarcásticas. Let's blow something up. Burn. Burn, baby, burn. De primeira, pensamos que é o Postal Dude dizendo essas coisas, né, o protagonista, mas descobrimos que na verdade é um demônio. Demônio. Basta pausar e ir nas opções de áudio e tá lá a palavra demônio. Regulando o nível do som, escutamos a voz do Rick Hunter, que pensávamos que era do Postal Dude. Protagonista. Postal Dude está possuído por um demônio no primeiro jogo, mano. Rick Hunter no 2 já dubla o próprio Postal Dude, num jogo muito mais bem-humorado e metafórico, estilo South Park e os GTAs antigos. 100% politicamente incorreto, mas muito cômico. Busca de Isaac. Isaac Clarke é o protagonista de Dead Space, aquele jogo de terror top da sétima geração que veio do nada e impressionou todo mundo. Durante sua aventura, ele busca sua namorada Nicole e, lá vai spoiler, depois de toda a odisseia, ele descobre que ela já estava morta há tempos. Isso por si só já é macabro, mas mais uma coisa. Se a gente pegar a primeira letra de cada nome de capítulo, é possível formar a frase Nicole is dead. Nicole está morta. Um pequeno secret que guardava um spoiler. Icing on the Quake. Carmageddon é violentasso, mano. Um dos mais violentos dos anos 90. E o jogo novo da saga, o Max the Mage, é muito bom. Ele está pro Carmageddon, o que o Road Redemption está pros Road Rash, mano. Enfim, cara. Tem uma fase chamada Roswell que acaba bem, fazendo alusão ao mistério de Roswell e o disco voador. E tem até um disco voador lá na fase também, em um spot meio escondido. Agora, outra coisa legal é uma fase do Splat Pack chamada Icing on the Quake. Uma pista na neve, né? O nome já faz referência ao jogo Quake, clássico de 96. E quando a gente vai entrar na fase, vemos uma imagem do Ranger e do Quake congelado. A pista bem legal de correr. E tem spot dentro da fase, onde é possível ver uma versão gigante do Ranger congelado. Camada 2 Do Not Pay, Do Not Live Manhunt 2 é macabro por natureza. O jogo é pesadíssimo. E Leo Casper é um dos personagens mais violentos já criados. Talvez seja o mais violento da Rockstar, e isso é dizer muita coisa. Em uma fase do jogo, aquela em que temos que carregar gasolina e queimar documentos, é possível ver nos painéis do posto de gasolina a frase Do Not Pay, Do Not Live. Não paga, não vive. Basicamente, uma ameaça de morte do proprietário do posto. Agora é o seguinte, isso é realmente uma frase real presente ali de verdade, ou é fruto dos instintos assassinos do Leo Casper? Comentem o que vocês acham. Dario e seu destino. Não canso de dizer que Resident Evil 3 é meu preferido. Eu gosto pra caramba desse jogo. Joguei bastante no Play 1 e continuo curtindo até hoje. É um jogo nostálgico, atemporal, divertido, e entrega um dos maiores bosses de Survival Horror, que é o Nemesis. No começo do jogo, trocamos ideia com Dario, um civil sobrevivente apavorado. Ele não controla seu medo e não tem a experiência da Dio, obviamente. Ele perdeu sua família, está ferido, não mostra experiência em combate, nem nada. O cara se tranca num container e Dio segue seus objetivos. Mais pra frente no jogo, já naquela parte do trem, posto de gasolina, etc. Se a gente quiser, a gente volta pro início do jogo, nessa parte do container. Não é uma obrigação. A história não manda a gente voltar tudo, mas podemos. Se a gente escolhe isso, vemos que a cidade está diferente. Vemos que horas passaram, vemos detalhes diferentes, escutamos gritos, tudo mais. Imersivo pra caramba, mano. Hoje em dia tem jogos AAA que não tem a metade da imersão que esse jogo dos anos 90 proporciona. Voltando pro spot do container, vemos que ele tá aberto. Ali tem um registro do Dario, um memo, né? Antes de ele sair do container, escreveu seus pensamentos pra manter a sanidade, e expressou como estava apavorado. Disse que sua família morreu e que aquilo parecia o fim pra ele. Se a gente andar um pouco pra esquerda, vemos o corpo do Dario, mano. Ele saiu do container e os zumbis o mataram. Macabro, rapaziada. Detalhe, ali perto, num corredor, dá pra ver uma mulher sendo atacada por zumbis também, e muitos diziam que essa NPC é a filha do Dario. Olha quanta coisa contribui pra imersão desse jogo, hein? No meio de tantas coisas principais na Lord Resident Evil, temos esses momentos entre aspas simples, mas pesados. Esses pequenos detalhes que ajudam pra caramba na atmosfera do jogo. Um exemplo legal de algo do tipo nas mídias é o Estrangulador Scranton no The Office, né, mano? Que de vez em quando é lembrado. Tem toda a trama acontecendo na série, mas o Estrangulador está lá em algum lugar. Commander King É uma saga clássica de aventura, de um garoto com mais de 300 de QI. Commander King está de alguma forma no mesmo universo de Doom, e o Wolfenstein, mano. No Doom 2, no mapa 32, é possível entrar numa sala com clones do Commander King pendurados. Eles podem ser mortos. Na verdade, pra terminar a fase, o personagem precisa matá-los. Sinistro, né? É do burro. GTA 1 era sinistro pra 1997, mano. Tem muitas missões ultra-violentas. E aqui vou destacar uma delas. Não é à toa que em uma capa do jogo tem a frase da CNN Interactive dizendo que o jogo era o bad boy dos games de computador. Cara, geral conhece o burro por causa do GTA 3. Umas missões bem pesadas. Tem a arte dele também, né? No universo 3D, ele é porto-riquenho. Antes da existência do GTA 3, o burro já estava na franquia. Ele aparece no GTA 1, em sua versão original, onde é mexicano. Cara, tem uma missão dele no jogo, onde ele manda o protagonista acabar com o esquema de imigração, porque isso tá atrapalhando seus negócios no crime. Pegamos uma bazuca e explodimos os ônibus estacionados, que seriam usados no transporte de imigrantes. Só que não é o fim da missão. Depois disso, ainda somos obrigados a dar um fim mais dois ônibus que estão em movimento, com gente dentro. O jogo deixa a gente se livrar dos ônibus do jeito que a gente quiser. Cara, imagine uma missão dessas hoje em dia. Snuff. Em Hotline Miami 1, na fase Decadence, chegando lá na frente do estabelecimento, vemos um cara observando umas telas, e atrás, uma mulher machucada numa cama. Ali naquele canto, tava rolando um filme Snuff, mano. Ou seja, a mulher estava sendo maltratada enquanto era gravada, e provavelmente morreria se o Jacket não tivesse chegado a tempo. Sinistro demais, mano. Filme Snuff é um tema bem macabro de abordar em uma mídia de entretenimento, né? E a Rockstar já tinha feito isso em 2003 com Manhunt, e o filme 8mm já tinha abordado o assunto nos anos 90. Camada 3. A partir daqui, pessoal, as coisas vão ficando ainda mais sinistras. Transmissão interrompida. Manhunt 2, um dos games mais violentos de todos os tempos, tem uma fase macabra chamada Broadcast Interrupted. Nessa fase, se passa em um estúdio de programa infantil, e vários supremacistas caçadores o invadem pra matar Daniel Lamb, o protagonista. Várias pessoas, incluindo Innocentes, são mortas no estúdio. E caminhando por lá, vemos o Aftermath, né? Isso tudo dentro de um estúdio de programa infantil, mano. Em algumas versões do game, é possível encontrar uma espada perto de uma câmera. Se a gente apertar um botão na câmera, podemos assistir uma gravação que havia sido feita, e vemos o Léo Casper matando pessoas do estúdio com a espada que encontramos. Ou seja, diversas vítimas que vemos pelo chão do estúdio foram mortas também pelo próprio protagonista, que não lembra. Sinistro pra caramba. A fase toda é macabra, mano. Se a gente matar violentamente alguém, às vezes escutamos aplausos de algum público que simplesmente não vemos. Pessoas estão gostando de ver toda a violência, pelo menos na mente de Daniel. Tem uma parte nessa mesma fase, onde vemos um cara fantasiado de coelho pendurado, e a mesma fantasia do coelho assassino do Manhunt 1. Austin GM Golden City Tem um mapa na workshop do Garry's Mod chamado GM Underline Golden City. É uma cidade chique, um bom mapa pra fazer server de roleplay. O mapa tinha uma lenda antigamente, que com o passar do tempo se propôs ser real. Descobriram que depois de concluir algumas coisas no mapa, algo muito bizarro aparece no céu. Primeiro, encontramos a quadra de basquete, e depois fazemos 6 cestas. Pode dar no clip se quiser, pra ser mais fácil. Depois, entramos em um spot secreto que fica ali perto da quadra. Tem um botão na parede, e umas imagens estranhas e variadas nos lados. Apertando o botão, algo acontece, e vemos assim que saímos do spot. Um rosto muito bizarro surge no céu, mano, encarando exatamente o canto onde o personagem do player vai parar depois de sair da sala. Ou seja, tá basicamente olhando pro nosso personagem. Por que o criador do mapa colocou isso? Não se sabe, porque é um easter egg muito bem guardado. Imagina o susto da pessoa que descobre isso por acaso, mano. Tentei ir até o limite do céu pra ver se mais algo acontecia, mas não. O rosto fica apenas ali naquele canto e já era, mas é muito sinistro. Distúrbio doméstico. Mayhunt 2 de novo aqui no vídeo, mano. Tem uma fase chamada Domestic Disturbance. A fase é sinistrona, porque se passa nas ruas de Koromauf, cidade do jogo. Temos policiais nas ruas que estão caçando um serial killer, e esse serial killer é você, né? No caso, o personagem do player. Os detalhes da fase são muito sinistros. Escutamos pessoas com medo nas casas, etc. Quando a gente chega no fim da fase, chega a cutscene macabra. Leo Casper matou a esposa de Daniel Lamb, protagonista do jogo. Temos o corpo da moça no chão. Detalhe, Leo Casper, o assassino, fica o jogo todo dentro da cabeça de Daniel, dividindo a consciência com ele. Imagina o inferno que isso deve ser, mano. Pigsy em Hard As Nails Pigsy é o assassino da cabeça de porco visto em Mayhunt 1, um dos personagens mais macabros da Rockstar também. Ele aparece pouco, mas rouba a cena. Daria muito bem uma adaptação para filme slasher americano. Lembrando que naquele Motel Hell dos anos 80, tem um assassino que usa a cabeça de porco e encerra também. James Arkesh escapa de seus ataques e depois o mata, acerrando suas mãos ou fazendo cair para a morte. É um combate sinistraço, mano. Existe uma fase bônus que podemos liberar chamada Hard As Nails, onde o Cash pode matar inimigos usando uma arma de pregos. Ali vemos corpos iguais, o do Pigsy, pendurados, como se várias pessoas do mesmo porte tivessem sido sequestradas e mortas. Talvez tenham sido pessoas que trabalhavam em filmes Snuff matando pessoas, depois foram descartadas, sei lá. Mas não acaba aí. Usando o Trainers, dá para ver um spot escondido contendo o corpo mutilado do verdadeiro Pigsy. Mano, macabro. Fósforo Branco. Spec Ops The Lion é o subestimado jogo de guerra metafórico e pesadão, mano. Cara, o jogo lembra filmes como Nascido para Matar e Soldado Anônimo. Explora o conceito da dualidade humana e coloca o player em situações muito macabras. Em um momento, nosso lado, lá na história do jogo, usa fósforo branco num território, com o intuito de acabar com a força inimiga. O fósforo branco, tirado da Wikipédia mesmo, é uma forma alotrópica do fósforo, muito venenosa, que deve ser mantida sob a água devido a sua propriedade de inflamar-se espontaneamente em contato com o mar. Cara, isso aqui pode dizimar civilizações. Então, depois do ato ser concluído, nosso personagem, com os companheiros dele, explora um terreno e descobre que acabaram matando várias pessoas inocentes, mano. As pessoas inocentes morreram e sofreram muito antes de morrer. Em um momento, o protagonista observa uma mãe e seu bebê mortos. Olhe o nível do jogo, mano. E é um dos momentos macabros do game. Camada 4 Matar inocentes Galera, mais uma vez, Mayhunt aqui no vídeo. Última vez que cito Mayhunt no vídeo, relaxa. Mas, na parte 4, provavelmente vai ter mais, porque os dois jogos são macabros. Cara, Mayhunt 2, diferente do Mayhunt 1, deixa o player matar personagens inocentes a troco de nada. Pelos cenários, é possível encontrar moradores de ruas, seguranças, motoristas, etc. E podem ser executados, mano. E o personagem nunca é punido. Em um momento, andando pelas ruas de Coromalf, a gente passa por uma casa e o pessoal lá de dentro escuta o barulho. Um pai sai de casa pra ver o que é, e a criança lá dentro fica com medo. Quando o nosso personagem vai matar o cara, escutamos a criança gritando desesperada lá dentro pelo seu pai, mana. Esses detalhes são macabros pra caramba. Show no mercy, Danny. This whole town is a Project Dormitory. Violência doméstica. Twisted Metal sempre teve uma lore pesada. Personagens sinistros, combates violentos entre carros e tudo mais. E o Twisted Metal Black é considerado por muitos o melhor. Cara, o jogo é do mausão, tá ligado? Até nos mínimos detalhes. Tem uma zona lá no jogo, entre os subúrbios, onde prestando muita atenção e regulando os sons, é possível escutar coisas terríveis. Brigas domésticas pesadas, mano. Pelos arquivos do game, encontramos esses áudios, e estão com os nomes The Hood. E vão do 1 ao 3. No primeiro temos aquele som sinistro de ambientação. Sirenes, cachorro latindo e coisas do tipo. No segundo, as coisas já ficam pesadíssimas. Escutamos um cara gritando com uma mulher e agredindo fisicamente, mano. Não, 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 não. E os caras colocaram isso no meio da destruição de carros, ou seja, um detalhe que quase ninguém nota. Focaram bastante nos detalhes. O terceiro áudio contém novamente sons ambientes. O terceiro áudio contém, não, 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 não. Bobandface.png Sonic 2 é um clássico e é um jogo muito divertido. Quase todos os games da saga são legais, mano, e eu curtia bastante o desenho que passava no Jetix, aquele Sonic X. Existe um blog chamado Megabytes, que fala bastante sobre games old school. Em uma página lá, vemos informações muito interessantes sobre a fase de desenvolvimento do Sonic 2, e, mano, encontraram coisas muito sinistras nos arquivos. O que eu destaco aqui é essa imagem, bobandface.png. Cara, o que uma imagem desse tipo estaria fazendo nos arquivos de um jogo do Sonic? Alguns dizem que essa imagem saiu de um jogo de Mega Drive nunca lançado, chamado Spine and Spike vs. The Nightmare King. Pois lá no Unseen 64, site bem top que reúne informações sobre games que nunca lançaram oficialmente, vemos umas imagens sinistras relacionadas ao jogo que lembra essa imagem Bobandface encontrada nos arquivos do Sonic 2. E também achei essa imagem do mesmo jogo cancelado, só que no Reddit. Rosto no céu. Resident Evil 3, meu preferido. Mais uma vez o game aqui no vídeo. Na reta inicial do jogo, passando por uma rua de Raccoon City e olhando pra cima, é possível ver um rosto no céu, mano. Esse easter egg sinistro demorou muitos anos pra ser popularizado. Mano, por que colocaram esse rosto aí no céu e de quem é o rosto? Mano, muito sinistro. E anos depois, colocaram ainda o easter egg do cara de verde no Resident Evil 4. Enfim, não é sempre que o rosto fica aí, mas no começo fica. Dizem que é o rosto da Regina do Dino Crisis, outro jogaço da Capcom. Algumas versões do Dino Crisis vinham com demonstrações do Resident Evil 3, lembrando que a própria Jill pode vestir o traje da protagonista do jogo no gameplay. Comentem as teorias de vocês. Stormer Doom. Ainda faria um iceberg de mods e wads de Doom. Na verdade, tô trabalhando em um e tá quase pronto. Cara, Stormer Doom é uma wad extremamente apelativa e sinistra. Pelo nome você pensa que é um mod de ação em gameplay simples, né? Mas aí você joga e vê uma tremenda loucura. O personagem principal é extremamente preconceituoso e diversos inimigos são judeus. Mensagens extremistas aparecem durante várias partes do mapa. Sim, alguém trabalhou nessa wad. Colocaram inimigos com sprites de judeus e digitaram mensagens estranhas pelas paredes. Provavelmente esse Stormer no nome seja referência a Stormfront, termo muito usado por neonatistas e também o nome de uma personagem do The Boys. Camada 5. Desaparecidos. Existe um jogo de minigolfo de 1985 que era relativamente famoso entre os arcades da época. Olha que sinistro. Quando a gente vê filmes norte-americanos, de vez em quando vemos fotos de crianças desaparecidas em caixas de leite, né? Meio sinistro, mas ajuda bastante porque dá um alcance pra quem precisa. Tipo, uma mãe vai dar leite pro filho, olha a caixa, se sensibiliza, começa a procurar coisas do tipo ou a própria criança pode lembrar se viu ou não alguém, saca? De vez em quando, antigamente, as pessoas viam anúncios sobre crianças desaparecidas em máquinas de arcade também. E podemos dar de exemplo máquinas desse jogo de minigolfo que eu falei. No Reddit, encontrei uns tópicos onde algumas pessoas relataram com imagens que encontraram anúncios sobre duas crianças desaparecidas em máquinas desse jogo. Imagina revisitar essas máquinas oitentistas no século XXI e se deparar com coisas assim, mano. Máquina do tempo macabra, tá ligado? Pelo que eu vi na internet, um dos garotos, o Taj Allen, foi encontrado bem e até rápido. Mas o outro garoto, o Steven, em 1993, oito anos depois, ainda tava desaparecido e não encontrei confirmações de que o encontraram em algum momento. Desaparecimento é uma coisa sinistra demais, rapaziada. A família não sabe se a pessoa tá viva ou não e fica meses e muitas vezes até anos só esperando, sem saber nada. Imagina a tortura. Você procura o nome do garoto e mostra uma página da Wikipédia sobre uma pessoa de outro nome. Lembro do filme Wolf Creek, mano, que é sobre um serial killer que sequestra e mata pessoas, baseado em um assassino real. No começo do filme tem a frase 30 mil pessoas são dadas como desaparecidas na Austrália todos os anos. 90% são encontradas dentro de um mês. Muitas nunca mais são vistas. Isso é pra Austrália. Imagina em outros lugares. E tipo, 10% de 30 mil é gente pra caramba, mano. 10% de 30 mil aí, pessoas que desaparecem e nunca mais são encontradas. Isso na Austrália. Imagina no mundo todo, cara. Conspiracy of the Ages Existe um jogo dos anos 90 chamado Drowned God com Spiracy of the Ages, um dos jogos mais macabros sobre vidas extraterrestres existentes, mano. Mais um point and click sinistro. Lembrando que no vídeo passado falei do Harvester. Década de 90 rendeu muitos jogos pesados do gênero, hein. A história de Drowned God se passa sob a noção de que a raça humana foi geneticamente projetada por alienígenas semelhantes a deusas que guiaram a humanidade ao longo da história, empurrando a civilização pra frente com certos artefatos de poder. É um jogo de aventura, suspense e conspirações. O criador do jogo, Harry Horse, 11 anos depois do lançamento do game, matou sua esposa, seus animais de estimação e cometeu suicídio. Cara, o motivo disso tudo não foi esclarecido totalmente até hoje. E tem gente que acredita que o suicídio na verdade foi o suicídio. Welcome to Heaven Cara, esse jogo é muito estranho e sinistro. As pessoas podem ter sensações muito estranhas jogando isso, e ele tá presente gratuitamente no Steam. É um jogo independente, em Unity, onde jogamos com alguém que precisa julgar as pessoas no além da vida, dizendo se vão ou não pro céu, pro paraíso. Jogo underground nesse estilo de Death in Texas ou Papers, Please, saca? Cara, é muito estranho. A gente começa o jogo subindo uma escada. Um cara lá em cima diz que nosso personagem é escolhido pra jogar os outros e começamos a aventura. Podemos simplesmente caminhar pelo cenário conversando com algumas pessoas antes de partir pro purgatório jogar os outros, ou ir direto pra missão principal, né? Cada NPC fala uma coisa pra você, e tem personagens que se sentem mal por não terem experimentado muita coisa na vida, coisas do tipo. Tem um garoto que diz que sente falta dos pais, mano. Você vê esses personagens printados na tela sem expressão dizendo esse tipo de coisa, e é muito estranho. No purgatório você encontra pessoas diferentes, e até alguém de fantasia com uma pessoa trancada numa gaiola, bizarro pra caramba. James. Law & Order é uma série policial famosa pra caramba, e tem seus games também. Um desses games é o Double or Nothing de 2003. Cara, depois de pouco tempo de prateleira e vendas, descobriram que uma das imagens mostradas no game era real. Tem uma parte no jogo onde é possível ver um tipo de mural com algumas fotos, e uma das fotos é uma imagem real do sequestro de James Bulger, uma criança de dois anos de idade. Cara, essa criança foi sequestrada por dois moleques de dez anos de idade, e foi torturada em multa. Sim, pessoas novas também fazem maldades extremas, mano. Os assaltos foram pegos, mas a vida de gêmeos infelizmente não volta. Cara, o jogo foi retirado das lojas quando descobriram isso, mas os desenvolvedores falaram que não sabiam de onde era a imagem. Imagino tanto de imagens sinistras que rondam pelos games, que os desenvolvedores simplesmente pegam da internet e colocam sem saber do que se trata. Imagino tanto de coisa que ronda por aí. Recomendo alguns filmes pra vocês. Eles, do New French Extremity, filme de 2006, Eden Lake, de 2008, e O Offensive, de 2016. Três filmes onde os vilões são crianças ou adolescentes, porque sim, tem gente má de várias idades, mano. E tem muita gente que mata e sai impune. Mórbido. Pra encerrar esse vídeo, The Museum of Anything Goes. Mais um point and click dos anos 90 macabro, mano. O jogo não foi vendido como um jogo de terror, e por algumas capas e screenshots realmente não parece, mas quando a gente joga é outra coisa. O jogo é assustador pra caramba, e mostra um museu enorme onde podemos viajar pelo mundo com base nas artes. Cara, muitos lugares são estranhos, e a atmosfera é totalmente pesada, muito sem sentido, e tem um spot no gameplay em que vemos um caixão, e podemos clicar nele. Quando a gente clica, vemos um cara com um cadáver embrulhado, com algumas partes à mostra, e cara, é um vídeo live action, e muito realista, no nível de ser assustador pra caramba, de arrepiar mesmo. Não se sabe por que colocar algo desse nível no jogo, ou se o cadáver é real ou não, mas parece muito algo real. Dizem que se trata de um corpo de porco. Eu não achei confirmações a respeito desse feature no jogo, mas o jogo inteiro é estranho, e essa imagem é o ápice, mano. Esse foi o vídeo de hoje, rapaziada, espero que tenham gostado. Não esqueçam dos likes e comentários, por favor, pois são elementos muito importantes pro desenvolvimento do canal. Também tem PicPay e Pix aí na descrição. E os donates são muito bons pra incentivar meu trabalho aqui na plataforma. Falando nisso, agradeço aqui os últimos donates que recebi. Obrigado ao Jonatas pelo donate de 30 reais. Extraordinário, mano. Valeu mesmo. E ao Tonhão, que fez um de 20 reais depois pelo Pix. Mano, com isso, vocês me incentivam bastante a continuar meu trabalho na plataforma. Valeu mesmo. É nóis, até a próxima e fui.